Qual é a sua religião? Sou da Igreja Jesus Cristo nos últimos dias. De qual religião você nunca participaria? Minha religião é a verdadeira, é a verdade completa. Então, não participarei nenhuma que não tinha a verdade completa. Então você acha que as outras não têm a verdade completa? Não. Não. Prepare-se para mergulhar nas profundezas sombrias da seita dos mórmons. O próprio nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias confessa seu exclusivismo, uma das principais características das seitas. É que a vogal que antecede o nome da organização destaca ser a única Igreja de Jesus Cristo. O nome gigante tem a mesma proporção que as heresias inventadas por Smith. Os adeptos da seita não gostam de ser chamados de mórmons, preferem ser identificados como membros da Igreja Sud. Mas eu ainda prefiro os chamar como mórmons, pois nos faz lembrar que suas heresias estão fundamentadas sob o tenebroso Anjo Moroni. Se você acredita que meu trabalho é importante, não se esqueça de dar o like e inscrever-se. Eu o agradeço de coração. Fundada em 1830 nos Estados Unidos por Joseph Smith, a seita dos mórmons coleciona polêmicas e riqueza. Muita riqueza. A organização teve início quando seu fundador, Joseph Smith, ainda era um garoto de apenas 14 anos. Na primavera de 1820, o jovem foi a um bosque, próximo à fazenda onde morava. Enquanto orava, perguntou ao Senhor em qual religião deveria congregar, quando segundo Smith, Jesus Cristo, e o próprio Deus Pai, teriam lhe aparecido. Num lance astral, Deus o chamou pelo seu nome e apontou para Jesus Cristo dizendo Este é meu filho amado. Ouvi-o. O ser ainda disse que Smith não deveria unir-se a nenhuma das igrejas existentes naquele tempo, pois todas estavam erradas e que seus líderes se aproximavam de Deus com a boca, mas não com o coração. Nisso ele falou a verdade, apenas esqueceu que também estava fundando uma dessas. Eu fico imaginando como as pessoas conseguem acreditar num conto de fadas como este. É surreal. Três anos mais tarde, em 1823, Smith teria recebido a visita de um anjo chamado Moroni. O anjo guiou até uma colina, onde lhe mostrou um livro em forma de placas de ouro. O livro narrava a história de uma civilização oriunda de Jerusalém, a qual havia se estabelecido nas Américas. O anjo autorizou que Smith traduzisse o livro para o inglês. Ocorre que depois do trabalho realizado, o anjo recolheu a peça original. Essa é a razão pela qual o grupo é conhecido como Mormons. No entanto, nos últimos anos, os adeptos do mormonismo preferem ser chamados. Segundo o que é pregado pela seita, o anjo Moroni é filho do profeta Mormon, que viveu 421 anos depois de Cristo. Antes de sua morte, Mormon teria encubido ao filho Moroni a missão de escrever instruções para a restauração da igreja de Jesus. Essa é a razão pela qual eles mantêm uma imagem do anjo Moroni no topo dos templos. Vai vendo como se constrói uma seita. Como estou farto de afirmar, as seitas sempre surgem com supostas revelações. E é muito interessante como cada seita afirma ter uma revelação divina, sempre contraditórias entre si. Tentam ser diferentes, e são uma mais bizarra que a outra. Dentre as principais heresias pregadas pelos mormons, destacam-se a proibição do café, chá de ervas, bebidas alcoólicas, refrigerantes e outros alimentos considerados prejudiciais à saúde. Na verdade, tudo que contém cafeína é evitado pelos fiéis. Os mormons batizam os familiares mortos, pois acreditam que todos que são batizados serão salvos. Uma das principais polêmicas da seita é a poligamia. Acreditam que as famílias continuam unidas após a morte. Essa é a razão pela qual Joseph Smith possuía mais de 40 mulheres. Algumas foram a ele reservadas para coabitarem no mundo vindouro. Smith chegou a se casar com uma garota de 14 anos. A menina estava reservada para viver com Smith no plano celestial. Smith ainda casou-se com esposas de seus fiéis. Como em todas seitas, as mulheres são vistas como inferiores. O fato de Smith ter reservado 40 mulheres para o mundo futurístico de sua imaginação, pode te dar uma boa ideia do que está por trás da seita dos mormons. Hoje a prática é proibida na maioria dos países no mundo, e a seita sofreu forte perseguição devido a essas práticas nada morais. É uma seita extremamente racista. O livro de mormons está recheado de passagens em que o negro é visto como um estado de punição divina. Ouçam o que diz essa passagem. Livro de Mormon, 2ª Nefe, capítulo 5, versículos de 20 a 23. A palavra do Senhor, portanto, foi cumprida quando me falou, dizendo, se deixarem de dar ouvidos às tuas palavras, serão afastados da presença do Senhor. E eis que foram afastados de sua presença. E ele fez cair a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição, por causa de sua iniquidade. Pois eis que haviam endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra, e como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para meu povo. O Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. E assim diz o Senhor Deus, Esta passagem se assemelha muito aos escritos de Ellen White, a profetisa dos Adventistas. No próximo episódio, vou explicar o racismo pregado por Ellen White. Curiosamente, ambas seitas surgiram nos Estados Unidos, na mesma época, entre 1820 e 1863. Smith foi preso algumas vezes, e na última, foi morto por um grupo que invadiu a prisão, tirando a vida do líder sectário e de seu irmão, ambos presos por provocarem desordem pública. Nem por isso a seita interrompeu sua trajetória de sucesso. A organização de Smith se tornou uma das organizações religiosas mais ricas do mundo. Especialmente nos Estados Unidos, o grupo é dono de milhares de imóveis de alto valor e até shopping centers. Em dada ocasião, a liderança chegou a afirmar que quando alcançassem determinada quantia em patrimônio, deixariam de cobrar os dízimos. No entanto, tudo não passou de mais uma mentira para enganar incautos. Os dízimos continuam sendo cobrados com rigor. Em cada uma das unidades, a seita possui um templo principal e uma capela. No templo, só é permitida a entrada de pessoas dignas. Uma das exigências para acessar a área do templo é de ter pago o dízimo rigorosamente em dia nos últimos 12 meses. Foi isso mesmo que ouviu. Se o fiel falhar em um só dia, terá que ser pontual nos próximos 12 meses, caso deseje se tornar digno para ingressar no templo no próximo ano. Alguns fiéis ainda vêm aqui afirmar que eu percibo religião. Francamente, eu não sei o que passa na mente dos incautos. Como podem se submeter a tal humilhação? É inacreditável. Os mormons se assemelham aos adventistas em algumas de suas heresias. Além da restrição alimentar, os textos racistas deixados por seus profetas, eles guardam o domingo. O motivo é que Jesus ressuscitou neste dia. Os missionários que propagam as heresias em domicílio, assim como fazem as testemunhas de Jeová, são conhecidos como élder. Os élder são incentivados a rodar o mundo propagando os ensinos do livro de mormon. Para isso, desde ter idade, economizam o dinheiro das mesadas para bancar os dois anos de missão. É isso mesmo que ouviu. Além de pagar o dízimo, eles bancam a própria viagem. Em poucos casos, a organização assume os custos. Além da Bíblia Sagrada, a seita Sud possui o livro de mormon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Ambos estão acima da Bíblia Sagrada, considerada ultrapassada e superada pelas demais obras alucinógenas. As pessoas têm dificuldade de entender o que é uma seita. Em resumo, todo sistema que aprisiona a fiéis pode ser considerado uma seita. O objetivo das seitas é atrair adeptos com um único propósito. Arrecadar dízimos e promover a imagem de um líder ou da própria instituição. Digite nos comentários. Seita Não se esqueça de deixar o like e inscrever-se. Que Deus nos livre das seitas. Amém. Amém.